A maior alegria foi o meu filho, mas a segunda com certeza foi esse título do esporte. Música Foi dez anos que a gente está comemorando aqui com o Magrã e com os outros jogadores, então alguém desclicava para a gente. Foi coisa de louco, só de ver emociona. Rapaz, cada passagem que eu vi ali, que eu li, fazia a leitura, a gente realmente, eu chegava a me arrepiar Porque como eu participei, a gente sente na pele, foi especial para a gente poder participar desse momento Desses 10 anos de campeão da Copa do Brasil A lembrança está viva e a emoção, a gente revive tudo de novo Ainda a ficha não caiu, porque é um campeonato nacional, como o Magrão falou, todo mundo tenta, mas pouco consegue E a gente teve esse privilégio, ainda mais uma equipe do Nordeste ser privilegiada, ser campeão da Copa do Brasil Isso aí, com mais anos que vai passando, a gente vai sempre ficar marcado na nossa vida 10 anos depois, o pessoal aí mudou ou não? O César, o Magrão, o Luciano Henrique O Magrão é uma careca ainda, está mesmo, ele está querendo fazer o implante de cabelo, o César continua no mesmo corpo Mas é bom, é bom ver os companheiros que a gente conseguiu junto a Copa do Brasil Não tinha estrela, era uma equipe, cada um solidário com o outro, cada um se ajudava Então isso ficou marcado até hoje, todo mundo se fala, todo mundo se encontra, isso é importante Quando a gente para de jogar futebol, realmente a gente sente falta disso E vindo para cá, para Recife, logo que eu cheguei no aeroporto, já recebi o carinho do torcedor do esporte E foi uma conquista inédita para o Nordeste, para o Recife E eu estou muito feliz de voltar aqui, reencontrar os companheiros dessa conquista E reencontrar essa torcida também, que é maravilhosa, calorosa Gratificante, né? Você está marcado na história do clube grande como esporte Vim aqui num evento desse, num shopping, 10 horas da manhã e a torcida comparecendo É sinal que o trabalho foi bem feito Eu agradeço ao carinho da torcida, agradeço a quem preparou esse momento E agora é só comemorar, né? Aproveitar esse dia para comemorar Porque foi uma conquista muito importante, tanto para mim como para o clube O Bala falou que você está com pouco cabelo 10 anos depois, irmão Eu estava até brincando que tem um goleiro ali, que tem bastante cabelo Eu falei, isso, aquilo aí faz tempo Será que é você ali há 10 anos? Eu falei, faz tempo aquilo Mas é legal, legal rever o pessoal aí, né? E estar junto de novo Título importante, né? Está guardado aí, cravado na história do clube E dos torcedores também FIFAL! FIFAL! FIFAL!